Música Louvarei ao bom Jesus, o Santo Redentor Sua poderosa mão veio me libertar As promessas cumprirá pelo Seu grande amor E por graça no Seu reino irei morar Glorifico ao bom Jesus, Santo e fiel Senhor Eu me alegro em Sua lei Sempre a seguirei Nada pode me der